Fala pra ela, Raje. Falar o quê? Você marcou a minha passagem. É isso? Fala pra ela, Raje! O que foi? O que você tem pra me falar, Raje? Fala! Duda. Você não duvida que eu amo você mais do que tudo nesse mundo, duvida? Raje. Fala de uma vez, Raje. É oposição da minha família. A resistência que eles têm é o nosso casamento, é isso? E daí que eles fiquem contra? Qual é o problema? Qual é o problema? Minha família? Eu não tô falando de família, Raje. Eu tô falando de nós dois. Não enrola. Fala de uma vez, o que que tá pegando? Eu tô contra a parede, Duda. É o nosso casamento ou eles. Tica! Eles colocaram as coisas assim. Espera. Você tá dando pra trás, é isso? Não, 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 não. Me ouve. Não vai mais ter casamento. Deixa eu explicar. Você tá me dizendo que não vai mais ter casamento, por quê? Porque mamãe e papai não querem que você tenha casamento. Você não sabe o quanto eu sofri durante esses meses todos. A prisão que eu sofri em casa, na minha família. Não, não, não. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu não acredito. Eu devo estar louca. Sorteio. Meu Deus do céu. Eu devo ter tomado um ácido, mas não. Eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Duda, eu tentei tudo. Eu tentei tudo. Acredita em mim. Mas eu vou continuar tentando. Eu vou achar uma saída. Eu só preciso... Eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. Pra eu pensar. Pra nós pensarmos. Pensar no quê, Rádio? Pensar no quê? Eu não quero me separar de você, Duda. Eu tô te esperando pra casar. Você veio aqui pra terminar comigo? Não, 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 não. Seu cafajeste! Seu cacalha! Que isso, Rádio? Você tem noção do quanto eu fudei a minha vida por causa de você? Eu não acredito. Você fez isso comigo? Seu filho da mãe! Você tem noção? Eu larguei meu emprego de anos. Mas eu tinha uma posição estável. Rádio, eu vendi tudo. Eu vendi tudo que era meu. Tudo. Eu tô aqui largada. Eu tô ferrada, encostada na casa de uma amiga com uma mão na frente e outra atrás. Você escuta. Você. Você brincou com a minha vida. Eu amo você. Entende isso. Eu amo você. Nada mudou, Duda. O sentimento ainda é o mesmo. Me larga. Não, não. Me larga. Rádio, chega. Você já mentiu demais. Foram dois anos me enganando, dois anos me manipulando. Me fazendo acreditar num sonho falso. Pra quê? Pra quê? Isso é crueldade. Isso foi muita crueldade. Por favor, me escuta. Sai. Sai daqui. Sai da minha frente. Sai, Rádio. Eu não quero nunca mais ver a tua cara, nem ouvir falar de você. Sai daqui. Não faz isso. Sai daqui. Não faz isso. Vem cá. Nem queira me fazer de palhaça. Mais do que você já fez com essa historinha de mamãe e papai. Não querem. Duda. Você não é nenhuma criancinha pra ter que obedecer mamãe e papai. Rádio, eu não sou. Eu não sou nenhuma idiota pra ter que escutar isso. Poupa. Poupa meus ouvidos. Poupa pelo menos a minha inteligência. Eu estou falando que eu posso ser banido da minha família. Que eu posso ser banido da minha casta. Um homem sem casta é um páreo na sociedade. Perde todo o direito, não tem direito a nada. Tenta você se colocar no meu lugar, Duda. Se fosse você, se fosse a tua família. Chega! Chega dessa história de família. Eu não quero saber da minha família, não quero saber da sua família. Que se dane. O que a minha família acha, que se dane o que a sua família acha. Você fala assim como se um casamento fosse uma coisa que pudesse acontecer entre duas pessoas sozinhas. Chega! Chega, Rádio, chega! Um casamento é entre duas famílias, Duda. Chega! Não é entre duas pessoas. Chega! Você detonou a minha vida. Eu não vou ouvir mais nada de você se acabo com tudo. Com tudo que eu ralei para conquistar, meu Deus. Como eu posso ser julgado tudo que era meu? Assim, assim pela janela, como? Eu não vou deixar você sair nesse prejuízo, Duda. Eu faço questão de repor tudo o que você perdeu. Eu te compro um apartamento, dou um carro novo. Eu não quero nada de você. Nada, sai daqui. Fala aqui da minha frente, sai. Sai daqui. Minha casinha! Caforgeste! Canalha! Como é que eu pude, Chiara? Como é que eu pude acreditar nesse homem? Calma, menina. Calma, calma, calma. Por que? Por que que ninguém me impediu? Por que é que ninguém me impediu? Calma, calma. Você devia ter me internado, Chiara, me internado numa camisa de força. Calma! Eu nunca enganei você. Nunca. E disso você deve saber. E ainda é cênico! Não, não, a minha casinha, não! Não, 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 não! Não! Chiara, por que ela não entende nada do que eu digo, Chiara? Vai embora, Raje! Entender o quê? Entender o quê, Raje? Que um empresário, dono de uma empresa internacional, tá me dando fora! Por que mamãe e papai mandaram, é isso? Paguando que ele é como ela fala de um pai e de uma mãe! Seja homem! Seja homem, pelo menos uma vez na vida, e fala! Fala que queria tirar um saco, a minha cara e tirou! Sai da frente, papai! Sai da frente! Vai, Lamecresto, onde é que tá sua mãe? Liga pra ela correndo, Júlia, toma! Deixa o seu pai, atira! Não atira, tio, pelo amor de Deus, ele não sabe o que tá dizendo, não atira! Eu já lhe falei pra sair da frente, papai! Deixa o corredor! Cala a boca! Cala a boca, você também, cala a boca! O senhor sabe o que ele tá fazendo? Ele tá matando a Cadore! Ele tá matando a sua empresa! A empresa! Que o senhor levou o seu sangue pra construir! Calma, calma! Calma! Não é a bala que você resolve isso, calma! Não se mexe nisso, não é essa empresa! Ela não interessa mais ao senhor, ela me interessa muito! Se não interessa a ele, ela interessa a mim! Não é que esse... Me dá aqui essa arma! Ah, que porra, chegão! Era preferível que eu deixasse os dois na lona. Eu trabalhei feito um burro, juntei dinheiro, pra quê? Pra quê? Me diga, pra quê? Pra ver meus filhos se matando, é? Eu só tô defendendo aquilo que é nosso, papai! Nossa? Você acha como se a Cadore fosse sua? Se cadore a fé? Vem, papai! Você não... Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Olha aqui que a sociedade está desfeita, Raul, não me está mesmo! Para, pai, não responde, por favor! E o senhor está aqui direto procurando meus advogados, hein? É isso mesmo que eu quero, sair fora, cortar qualquer ligação com você! É isso mesmo que eu vou fazer! Sia, mas, que é, cara! Você não pega por espelho! Sia, mas, Fale, chega, vai embora! Eu já pedi pra você ir na hora, vai na hora daqui, vai Você também não foi correto Tá papai, tá Tá papai, coisa nenhuma Eu evitei que você levasse um tiro Não fala assim com meu avô pai, não fala O que ele quer que eu faça se esse neurótico Diz logo, diz logo onde é que você aplicou o dinheiro Você quer picaçar o seu irmão Picasso Mas não através de um negócio que é seu também O senhor quer que as coisas se fiquem claras Pode-se saber o que é que não está claro pro senhor Tá vendo essas revistas aqui Todas tem fotos do Ramiro Viajando em festas, mostrando a decoração da casa Meu filho Olha aqui, meu filho Você sempre foi mais atraído E com ele você se completa Você sabe Uma empresa Precisa de pessoas assim Com o seu temperamento A sua garra A sua maneira de jogar Mas Precisa também de pessoas mais Sociais Com o seu irmão Pra se mover nas rodas Pra vender a imagem da empresa Sei Nasci para burro de carga Devo morrer burro de carga Entendi Mas peraí Eu Eu levei essa empresa nas costas E nunca disse que fui burro de carga de vocês dois Nunca O senhor não tinha um ramiro pra carregar nas costas, pai É Talvez Seja melhor dividir a cada hora Talvez Mas dividir do meu jeito Como do seu jeito Pega a minha arma Pelo amor de Deus Não entre mais lá dentro, seu ramiro Pega a minha arma Eu deixei lá dentro Por favor, não faça isso Chega 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 Minha arma Me devolve, papai Levaram Mas as balas ficam Estou indo já pra casa, filha Estou indo Estou indo Beijo O ramiro invadiu a casa com um revólver Você acredita? O quê? A Dora já conseguiu tirar ele de lá Eu estava vendo a hora de acontecer uma desgraça, Ivone Eu vou embora, tá? Claro Não estou na cabeça pra mais nada Você quer que eu vá com você? Ou quer que eu espere o ajuste da saia? Eu não sei Não sei Se a confusão já acabou Então eu espero a saia ficar pronta Você queria tanto ela pra ele na inauguração do centro de estética? Vai te fazer bem Tá Obrigada Daqui a pouquinho eu estou levando lá Fica calma, vai dar tudo certo Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Fica calma Por que aconteceu alguma coisa lá? O Raul Ele não digeriu muito bem a sua história de auditoria, não Eu não sei, Murilo Mas se você confiasse em mim Nós dois juntos Iamos ajudar muito aqueles dois, sabia? Mas quem disse que eu não confio em você, Ivone? Ah, Murilo Por que você foge de mim? Estou fugindo por acaso Eu estou indo embora daqui Agora? Não posso, eu estou numa missão Eu estou esperando uma saia que a Silvia comprou e ficou pra ajustar Quando então? A gente já se combina Desde agora Que tal um café Por hoje é só o que dá pra ser Então por que eu não te pego hoje à noite A gente janta Depois toma um café da manhã Olha Eu sou um Dalit Eu sou um Dalit Pare, barro Eu não quero mais que você faça esse tipo de brincadeira Shankar é um Brahman Ele me adotou quando eu era menino Ele é um Brahman Eu não Você só pode estar brincando Você só pode estar me testando mais uma vez Eu tive medo de te perder Eu sabia que te perdi Quando eu te contasse Você O intocável Me perdoa Dalit Maia Mauro, a gratura é mentira então Eu te amo Isso nunca foi mentira Desde a primeira vez que eu te vi, Maia Diante do altar de Ganesha Ganesha é o Deus que remove os obstáculos Eu achei que Eu achei que fosse um sinal Eu achei que eu estivesse me dizendo Que eu Eu podia amar como todo mundo Me apaixonar como todo mundo De que, Maia? Se eu sou um Dalit Uma poeira Então por que eu nasci com um coração Que bate e sente como o seu? Como de qualquer pessoa Como de qualquer Brahman Me perdoa, Maia Você me fez acreditar que eu era mesmo um Brahman Quando você olhava pra mim Quando você dizia que me queria Que eu era o seu noivo Eu ia te contar Aí eu dizia pra mim Amanhã Deixa eu viver mais esse momento Quem sabe ela Quem sabe ela se apega mais a mim E é capaz de não se importar Olha como eu sonhava Lord Shiva Eu fiz o que tinha que ser feito Eu sou um Brahman Não minto Por mais amor que eu tenha Pelo meu filho Eu não posso mentir Como é que eu vou ser um renunciante Se eu minto? Bom Ram Nan Sat Rai O verdadeiro nome de Deus É verdade Eu sei Eu sei Mas tudo o que eu quero É pegar o meu filho pela mão E correr pra aquela família E dizer Ele é um Brahman Sim, ele é um Brahman Ele veio de mim É um Brahman Mas não posso Não posso Mas isso era tudo o que eu queria O que eu queria Fortiva O amor Poluiu o meu coração Eu fiz tudo errado Eu fiz tudo errado Eu não tenho desculpa Não tenho O rapaz é um Dalit Um intocável Foi adotado como criança Por um Brahman Muito rico Tem muita instrução É verdade Um Dalit É um Dalit Não importa como foi criado Avise ao seu amigo Se a informação É para seu amigo mesmo Sim, sim, sim É para o meu amigo É um Brahman Para quem mais podia ser É para ele Eu tenho uma filha Uma filha Maia E nós estamos negociando O casamento dela Com o filho de Opash Ananda O dos tecidos O dos tecidos O rei do brocado Narei, Narei Nem pense nisso Maia já tem o seu noivo Já está comprometida E eu quero fazer o casamento logo Antes do tempo das chuvas Pandit Está arranjando tudo Hoje em dia Está muito perigoso Casar uma filha Sem estudar muito bem De onde vem o noivo Os Dalit Não estão mais Nos seus lugares Como antes Ganham até bolsas Nas universidades Podem muito bem Passar por uma pessoa De casta As famílias Também não resguardam Mais as filhas Em casa Como faziam antes As moças Vão trabalhar na rua Como os homens Lá Acabam conhecendo Esses rapazes Na minha casa Isso não acontecia Nunca Porque Maia Não anda sozinha O irmão leva Para o trabalho E vai buscar Quando ela sai do trabalho Na minha casa Não acontecia Por que nós temos Que ficaram aqui trancadas? Rani Vá para o nosso quarto Suninha, de o que está acontecendo? Não faça perguntas Rani Fique lá dentro E não saia Enquanto eu não disser Que você pode sair Estou com fome Nós estamos em jejum, Rani Você não ouviu o sacerdote falar? Tchau Veja o que você fez Trouxe um Dalit Para dentro Da nossa casa O Baldi está chamando você Ele está furioso Maia Você fez o Baldi comer o peixe E engasgar com a espinha Comando Tchau Não O que está esperando? Anda Vamos todos A Varanasi Mergulhar Nas águas sagradas Do Ganges Tecra Eu não vou me sentir Purificado Enquanto não mergulhar No Ganges Lord Shiva O teto De nossa casa Desabou Sobre nossas cabeças Nós nunca fomos tocados Por impureza nenhuma E agora? Você está aí Comal Fique com a sua mulher Não permita que ela venha escutar Atrás das portas Ninguém Ninguém pode saber Dessa vergonha Ninguém Ninguém vai saber Baldi Ninguém Maia Como é que se explica Isso Maia Harry Harry Papá Eu estou apaixonada Por ele O que? O Dalit congelou O juízo dela Pois eu descongelo Eu descongelo Já já Arebá Guand Maia Você escutou O que está dizendo? Um Dalit Maia Um intocável É isso que você quer Para você? Um intocável? Nem Quer perder a sua casta Perder a sua família Quer se tornar Uma poeira como ele? É isso que você quer? Pois eu lhe Não lhe Não lhe Não lhe Não possa isso Ela não sabe O que lhe Ela não sabe O que diz Nossa casa ficou impura Porque eu mandei Um criado aqui Dar um recado E eu não sabia Que ele era o intocável Ele entrou e pisou Em nosso chão Arebaba Quando foi isso? Você não viu Você estava no templo E por que estão falando Com Maia? O Baldi Quer que a Maia Tira uns dias de folga Do call center Porque a família toda Vai a Varanasi Mas Tique 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 Rani Você fala demais Você pergunta demais Rani Pergunta demais Quando nós ficamos noivos O senhor Baldi Falou que as suas pulseiras Faziam mais barulho Do que você Estava me enganando Porque isso não é verdade Por lá, Estiva Não faça isso, marido Eu ensino a ela Eu ensino a ela Papá Eu ensino a ela Diga que você falou Sem pensar Eu falei Você sabia Eu falei sem pensar Você sabia Diga a verdade Você sabia Que ele era o Nália Não Eu não sabia Ele falou pra mim Que era um Brahman E bater Isso não O Papá Ele é um Brahman Não fale Isso nunca Nunca Um intocável Não pode nascer De um Brahman Bagwan Que ele é Nunca Isso nunca Uma manga Não pode nascer De um pé de repolho Não pode nascer Não pode ser um Brahman De verdade, Maia Um Brahman De verdade Não vive com o intocável Dentro de casa São os tempos Da Kali Yuga Ninguém respeita Mais os costumes Os mandamentos sagrados Puseram o cosmo De cabeça Para baixo Está na hora De Kali Destruir o mundo Eu falei Com meu amigo A Tia Nós temos sorte Ele conseguiu O apartamento No mesmo prédio Que ele mora O lugar é bom É perto da Da estação do metrô Se que Você vai gostar Tia Eu vou gostar De qualquer lugar Todo mundo Se você está comigo Meritiano Amor O que mais? O que mais ele disse? Ele disse que Entrou em contato Com o proprietário E vai me retornar Mas ele disse Que não tem problema O apartamento está vazio Não é Muito grande Mas eu vou trabalhar muito E quando o nosso filho chegar A gente se muda Para o maior Eu prometo Vejo a hora De não ter mais Que me separar de você Luz da minha vida Você tem ideia? De que eu não te amo 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 Ei Amém. 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 Sim, eu entendo. Sim. Ok, até o próximo. Tchau. Tchau. Sim. Sim, eu entendo. Sim. Se você acabou de telefonar dos Estados Unidos, você está alugando um apartamento lá? Eu preciso voltar, Mati. A oferta de emprego que eu tenho lá não vai me esperar o tempo todo. Por que é que você não faz a sua vida aqui na Índia, Bahuan? Existe um campo tão vasto pra informática aqui e nós somos os melhores do mundo em software. Informática, você sabe. Eu sei, Mati, mas o senhor sabe. Aqui eu vou ser sempre o intocável. O intocável vai ser sempre o intocável se ele continuar agindo como você. Fugindo, se escondendo, como você. Veja a governadora de Uttar Pradesh. É mulher, é uma Dalit, é uma intocável e, no entanto, uma governadora. Ela não conseguiu tudo isso se escondendo nos Estados Unidos. Eu sei, eu sei, Mati. Mas... Eu não quero entrar nessa guerra, Mati. Não quer? Eu prefiro ficar de fora. Vem ficar de fora? Ninguém fica de fora de nada, Bahuan. Ah, Rebaba. Você está nessa guerra. Eu estou nessa guerra. O homem está condenado a agir, Bahuan. Esse é o nosso karma. Quando fazemos ou não fazemos nada, é ação. Tem consequências. Se você não age, não faz nada. Você está contribuindo para que os intocáveis continuem intocáveis. Eu preciso que o senhor entenda, Bahuan. Eu preciso, Bahuan. A coisa que eu mais quero no mundo, que eu mais quero, Bahuan, é esquecer essa história. Esquecer essa história de intocável, de casta, de... Bahuan... Você ainda tem um longo caminho a percorrer até o entendimento, Bahuan. E eu não posso percorrer esse caminho por você. Ninguém pode. Só você. Quando é que você vai partir? Assim que é Maia... Maia, Maia... Ela vai com você... Nós vamos fugir, Bartê. Fugir? Mas a família dela... Mas não tem outro jeito, Bartê. Tem? Já voltaram? Eu voltei. A vontade de comer, Bartê. Ai, desculpa. Eu não devia. Fone. Tá acontecendo alguma coisa? Nada. Acontecendo o quê? Você tá me perguntando? Não, se tiver eu lhe digo. Mas você parece que é uma sinuca de bico pra sua conexão, não é? Não é tudo o que eu faço Não penso, me lanço sem compromisso Vou no meu compasso Danço, não canso, ah, ninguém roube isso Tudo o que eu te peço A Ivone foi embora? Você não me falou nada, Júlia Mas ela me pediu pra não falar nada, não Júlia, você deixou ela embora sozinha, se sentindo mal? Ela não tava se sentindo mal, mãe Ela tava com uma dorzinha de cabeça, nada demais Relaxa, vai Ah, eu vou ligar pra ver se ela chegou bem O Dino não tá lá em casa Se ela precisar de alguma coisa O seu pai vai ser incapaz de mover uma palha, né? Alô Alô, Raul? A Ivone chegou? A Ivone? Ela foi embora pra casa, ela não tava se sentindo bem Eu... eu sei lá, Silvia Ai meu Deus, Raul Custa você ver se a Ivone chegou bem? Custa alguma coisa? Tá, tá bom, Raul, tudo bem Transfere pro quarto dela, por favor, tá? Alô? Oi, Silvia Não atendi com a sua voz porque eu tava quase dormindo Tomei um remédio É, foi uma enxaqueca, mas tô melhor Pode ficar tranquila Não, nem vi o Raul hoje Se ele tá em casa, tá lá, trancado naquele escritório Eu pedi a chave da Julinha justamente pra nem incomodar Ai, mas que coisa insuportável Todo mundo ter que viver pisando em ovos nessa casa Não, tá bem, eu tô calma Tá, querida Tá, um beijo Tchau Dorme bem, tá? Beijo Bonito isso aqui, hein? Deve ter custado caríssimo É, patrocínio A Ilana teve muito patrocínio E que patrocínio Eu conheço o patrocinador Murilo, olha lá Vou falar com o Murilo Que ele Precisava Mamãe não perde a chance, né? Seu papai também não Mas o que que houve, Tônia? Você não viu? Eu não vi minha cara, como é que tá? Eu não tô vendo nada de errado com a sua cara É porque eu lavei, Perê Porque eu lavei Tônia E que eu tinha que passar a mangué Pra quê? Tava toda borrocada Toda, toda des... Olha aqui, vocês ficam me botando pilha Mas, Tônia, você ficou linda de maquiagem Você ficou linda Só tem que aprender a botar direito Eu ainda fui dar de cara logo com ele Quem é ele? Que ele, dona Tônia? Ele qualquer um, Berê Qualquer um Que tava todo mundo me olhando Tava todo mundo rindo de mim Ah, não, para, Tônia Eu duvido que numa festa dessa Todo mundo fique parando Pra reparar na maquiagem de alguém A não ser que você esteja falando De uma pessoa especial Eu tô falando de todo mundo, Berê Eu tô falando de todo mundo Não, parou, Tônia Para de se botar pra baixo Que isso? Não é o fim do mundo Errar na maquiagem Acontece com todo mundo Acontece até pior Você lembra uma vez Que eu saí com um vestido Que a contra-luz Ficava completamente transparente Vocês ficaram fazendo Paredinha Pra disfarçar É uma parruzinha azul Isso eu te amo de mim